Oi! Fala para o papai que nós levamos uma vó aqui. Tá bom. Vocês são as novas? Não, não tem isso. Né? Fala para o papai que é aqui. Mas o papai que eu vou ver os olhos. Mamãe e o papai que eu vou ver os olhos. E aí... E aí... E aí... Olha aqui. Olha aqui. Olha o papai que ele está falando. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É aqui, Tutu. Fala, tá bom. Vou falar do papai. Oi. Você só olha, Tutu. Né? Eu tenho um sério. E saio. Você é fã de labis. Ai, procuro. É. 4. Você só vai de te logo. É. É mesmo? Você só vai de te logo. Você só vai de te logo. Certo. Não sei. Vamos para o papai. Certo. Eu tenho uma espécie na terra. É, eu tenho uma espécie na terra. Foi de... Fala para o papai que é a Mora. Eu não sei. A Mora. A mamãe está aí? Não, está aqui. Papai está aí? Não. Não? Não, 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 não. Não, 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 não. A mamãe? A mamãe? A mamãe? Pai, que calma, ele disse... É? Fala, cadê a avó? Cadê a avó? Cadê o papai? Não, está aqui. Está aí, Nilson? Fala, cadê a avó? Aqui, avó? Oi? Aqui, avó? Abre tem. Fala oi vó. Fala tudo bem? Oi, filma, mãe. Aqui fala oi, vó. Se tem filha aqui, a porta de mamãe. Que eu ia pegar aqui. Oi, filho. E no McDonald's? Ela não tem dinheiro. E no McDonald's? Ela chora mais. E chora mais. Tutu, fala pra ela, não tenho dinheiro. Que dinheiro? Fala, não tem dinheiro. Andresa tá chorando, Tutu. Oh, não. Ok. Isso é só você. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 Não pode ir, já. Tá, tem que caber a boca? Marisa, não deixa o pepá, jovem o pepá. É? É. Fala pra Andresa, vem aqui. O que você tá fazendo? Fala, vem aqui. Vem aqui. O ar não fala, ele fala lá, vamos lá. Acabou? Odeia. Oi? Odeia. Salta, Tô. Salta, Andresa.